O Batalhão Ambiental apreendeu 232 quilos de carne de pirarucu e dois quelônios em uma embarcação que vinha de Tatauá, no interior do Amazonas. O dono da embarcação foi conduzido à delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente. O pirarucu apreendido será doado para entidades filantrópicas. Já os quelônios devem passar por avaliação de veterinários do Ibama antes de serem devolvidos à natureza. E a Polícia Federal apreendeu 550 peixes ornamentais no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, cardumes de três espécies raras, tigre, bordô e zebra, todos de grande valor no mercado nacional e internacional. Foi no sábado, mas só hoje as equipes divulgaram duas pessoas foram presas por crime ambiental. Os peixes estavam armazenados em sacos plásticos dentro de duas malas e seriam levados para Tabatinga, no interior do Amazonas. E olha, você vai ver agora uma atividade que tem chamado muito a atenção. Andar a cavalo e praticar técnicas de equitação são algumas das opções de lazer nessas férias, para quem prefere programas mais perto da natureza. E olha, nem é preciso saber montar, viu? Uma opção de lazer que mistura todos os sentimentos, diversão, aventura e sensação de paz. Essa atração fica por conta do amigo da roça. Só que antes de cavalgar, todos os visitantes aprendem a conduzir o cavalo. A atividade do ecoturismo é feita com animais mansos, treinados e domesticados. No começo sempre tem aquele nervosismo, mas a gente orienta, a gente acalma o cliente, não necessita ter experiência, a gente dá todas as instruções. Depois das orientações, é hora de se aventurar nas trilhas dentro da floresta. Travessia de rio, cachoeiras e ramais. A cavalgada é muito tranquila até para quem nunca teve contato com a atividade. E melhor que isso, é esse contato com a natureza e respirar esse ar puro. O casal Letícia e Renato se surpreendeu com a experiência. É bem relaxante, mas em casa é bem melhor. Foi até uma programação que a gente estava atrás, a gente estava procurando, então encaixou perfeitamente. Todos são muito dóceis, eles respeitam bastante a gente, só a gente ter domínio um pouquinho, mas é muito tranquilo. E as pessoas que ajudam, os donos do local, eles são super atenciosos, estão sempre do lado ajudando. Vale muito a pena. O passeio a cavalo é feito em uma área de preservação no Tarumã, zona rural de Manaus. Os percursos têm duração de uma hora e meia e três horas. Qualquer pessoa pode cavalgar. Os preços são a partir de 50 reais. Os passeios são realizados por agendamento de segunda a domingo. No próximo bloco, por causa da situação de emergência, as vacinas contra o sarampo chegam às escolas e aos bairros de Manaus. É o que você vê depois do intervalo. O que você vê depois do intervalo.